As salas de aulas para crianças da Igreja Batista de Fernando de Noronha estão precisando de reforma. O forro, a instalação elétrica, as paredes e a cerca inspiram cuidados. Aqui são atendidas semanalmente cerca de 30 crianças dos 2 aos 8 anos de idade para aulas de evangelização e convívio social. A gente lê historinhas, passa filmes, faz brincadeiras com ela, fantoche. Temos uma equipe que faz ensaios de peças com ela, se apresentam na igreja. E é muito bom isso para as crianças, que elas ficam muito empolgadas. O trabalho é voluntário e também recebe crianças visitantes. Para arrecadar fundos, a igreja está agindo em várias frentes. Tem várias formas de ajudar. No dia que tiver o bazar, a população pode vir nos ajudar a vir comprar, consumir o que tiver, tanto o lanchinho, que vai ter o lanche também, quanto comprar as roupas que vão estar expostas. Estamos arrecadando também mercadoria, quem puder ajudar, quem puder doar o que tiver em casa, que às vezes não tem utilidade para si, mas vai servir para outras pessoas. E também temos o ofício que estamos passando nas pousadas, nas empresas. Para quem quiser ajudar de alguma forma, com tijolo, com areia, com cimento, com qualquer coisa, entrar em contato com o pastor Eliezer da nossa igreja, ou comigo, ou com a irmã Sueli. O custo da reforma é alto, mais de 29 mil reais só de mão de obra. O diácono Clésio diz que a igreja vai arcar com boa parte da obra, mas não tem recursos para todo o projeto. É um trabalho de formiguinha, que a gente faz aqui junto com a comunidade, e graças a Deus hoje tem somado isso. Um custo em si, a igreja, a gente já levantou esse custo, mas sabemos que aqui a dificuldade é grande de você mão de obra e tudo, então uma parte desses valores a gente está tentando aí, junto com a comunidade, junto com os empresários aqui da ilha, poder nos ajudar para que a gente possa dar um conforto melhor, reformar essa linha e dar uma qualidade melhor, tanto para elas como os professores também aqui que dão aula.